A gente não gosta de falar, eu acredito que quem faz o bem não precisa contar para ninguém, eu sou assim. Muitos outros colegas meus também. Então a gente não gosta muito de entrar no mérito, porque a gente não está fazendo isso para divulgarem, a gente está fazendo isso em pró do bem das pessoas e também da gente, porque Deus está vendo todo o trabalho social que a gente faz ao longo dos anos. Eu não gosto muito de detalhar, mas tento fazer a minha parte como cidadã e como ser humano. Tento fazer e eu acho que a gente está conseguindo. Eu não gosto muito de dizer, é para tal instituição de caridade que eu trabalho, as pessoas já sabem para o CIPOP, porque existe uma divulgação natural, o da boca a boca. As pessoas sabem que eu tenho um certo evento, que eu faço a captação, que eu peço as doações para uma instituição de caridade que eu não preciso citar, porque fica parecendo que você está puxando isso e eu não gosto. Eu gosto de fazer caladinha, quietinha, mas é sempre, se todo mundo fizesse um pedacinho, um pouquinho, no final o resultado seria isso. E é isso, gente. Vamos ajudar esse pessoal aí, todo que precisa, porque eu também vejo a realidade muito dura. E tento fazer a minha obrigação como cidadã e como cristã e como ser humano. Qual é o recado que você deixa para aqueles empresários que pensam que o social, só quem faz o social é o governo. Qual é o recado que você deixa para esses empresários que muitas vezes têm muito e fazem muito pouco socialmente falando? Eu penso assim, ó, Abraão Lincoln, quando ele, eu li uma frase dessa certa vez, quando ele falou na posse, na primeira posse dele como presidente dos Estados Unidos, não pergunte o que é que eu vou fazer pelo Estado, e sim o que é que vocês vão fazer pelo Estado. Perguntou isso aos cidadãos, né, aos americanos. Então eu também penso assim, os empresários não tem que ficar esperando o governo. Claro que a gente tem que fiscalizar as obras do governo, sim, e pedir, mas a gente tem que fazer a parte da gente. Se está sobrando, vamos lá. Tem tanto incentivo fiscal para isso. Você pode ajudar as obras de caridade e ser abatido no seu imposto de renda, sabe? Então, gente, a melhor coisa é a gente tentar desvincular essa ideia, que é o governo que tem que fazer. Não, é todo mundo, sabe? É eu, é você, é você, é todo mundo fazendo, mudar essa situação que é tão precária, sabe? Tanto da área de saúde, quanto da área da educação, sabe? Quanto da área social. Olha o esporte aí agora, dando uma demonstração disso, né? A gente tem mais é que lutar pela igualdade social. Não ficar cobrando, esperando, ah, não, tem o governo para isso. Não, tem nós, seres humanos, para fazermos isso. Eu penso assim, eu, é meu lema.